Estou aqui com o Lailon, com o Lailon, com o Lailon Regional da Casa Civil. Estamos aqui, esse é o novo evento da Lula, com a participação de fórum. Lailon, o sucesso desse evento é maravilhoso, a presença da Casa Civil, né? É, realmente foi um sucesso, uma reunião de acabada, mais de duas horas. A gente ouvindo aí o chefe regional, de perfeito, do Mirka, que veio a apresentar aí o governo, o Júlio, que veio a apresentar a Casa Civil. Mas o mais importante foi a participação da comunidade, né? A comunidade hoje passou a entender que o governo do Estado está enviando muito recurso para o Norte-Penebra. Na prestação de conta, onde os chefes regionais apresentaram, ficou bem nítido. Os recursos que estão vindo aqui para a nossa região, para o nosso Norte-Penebra. O nosso Norte-Penebra se transformou com um atual de desenvolvimento. Eu tenho certeza que, a partir da inserção do nosso governo, que já tinha feito o seu primeiro mandato, agora o nosso segundo mandato, nós vamos fazer com que o Norte-Penebra se perseguiu ainda mais. Eu agradeço aí a participação do canal, que veio aqui fazer essas entrevistas, fazer a comunidade do Norte-Penebra. Isso é muito importante, é através da influência. É uma forma de conscientizar as pessoas, de repassar informações, e o canal é um espetáculo. As pessoas acessam, as pessoas estão participando, acessando, se informando, se integrando. Então, eu quero agradecer ao Alcântara, ao Henrique, a toda a equipe do Norte-Penebra. É a participação aqui, fazer a Norte-Penebra. Muito obrigado. Para ressaltar, o Norte-Penebra era até 200 caninos, e agora termos 200 caninos, né? Exatamente. Tinha uma campanha dos destruídos, e hoje mudou-se a realidade do governo do Norte-Penebra. Nós somos o Ramal, que o mesmo momento está posteando muito no Norte-Penebra. Nós temos muito mais ainda por ano que vem. Tem educações, com o Placatório Médico, em torno de 25 bilhões, em Jacarezinho. Nós temos a questão do Hospital Regional de Ibaritim. Nós temos aí o projeto Turismo, que o ano que vem tem a questão dos recursos ainda mais produtivos, mais efetivo ainda, recursos produtivos. Então, só vai o que eu superar no Norte-Penebra. Vocês estão assistindo? Então, o Placatório, o Cuidado do Jornal da Casa Civil, curta, compartilha e divulga-se nas redes sociais. Muito obrigado.